Uma Linda Noite Ela é tão bonita, tem os olhos lindos e o seu sorriso É tão sensual que faz qualquer homem perder o juízo Todos vim e olhavam e ela não parava de olhar pra mim Veu a meu encontro, me cumprimentou e perguntou assim Me diga se é solteiro ou casado, mas faça a bondade De não me enganar, porque eu só gosto de ouvir a verdade Falei sou casado, a mentira é algo que em mim não existe Depois da resposta fiquei pensativo e ela ficou triste Mas continuou a troca de olhares entre eu e ela E daquela noite até hoje sou amante dela Ela é carinhosa, tem a voz romântica, seu nome eu não digo É compreensivo e o signo da mesma combina comigo Esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Esse sentimento que cresce em meu peito a cada segundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo Se não for amor é a maior de todas as paixões do mundo